Hello, my dear student! How are you today? Tudo bem com você? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vou entregar para você alguns phrasal verbs. Phrasal verbs também são chunks, são combinações de palavras que carregam o significado. E o phrasal verb, na verdade, é a combinação, geralmente é a combinação de um verbo com uma preposição, tá? E aí é o seguinte, quando você tem um verbo sozinho, ele significa uma coisa. Quando você combina a preposição com esse verbo, ele muda completamente o significado dele. Vou dar um exemplo, o verbo turn é virar, né? Mas o turn on tem um outro significado, turn off tem outro significado e por aí vai, ok? Nativos usam muitos phrasal verbs e é por isso que alunos são phrasal verb lovers, adoram aprender phrasal verb. E hoje eu vou entregar alguns phrasal verbs do dia a dia para você. Bora lá? Então vamos lá, o primeiro phrasal verb que eu vou entregar para você é work out. Então veja só, só work é trabalhar, mas work out tem alguns significados. Então work out pode ser dar certo, fazer alguma coisa dar certo, tá? Work out pode ser funcionar e pode ser malhar também. Então quando você vai à academia, quando você malha, você pode dizer que você work out. Então por exemplo, I work out three times a week. Eu malho, já falou trabalho, eu malho três vezes por semana, tá? Ou this plan is not going to work out. Esse plano não vai funcionar. Imagina que você já está prevendo o que vai acontecer, ok? Ô Dani, mas work out não é trabalhar fora? Não. Work out é malhar ou fazer algo dar certo, ou fazer funcionar, tá? Trabalhar fora é trabalhar em ambiente aberto. que é outdoors. Então to work outdoors é trabalhar fora, trabalhar em ambiente aberto. Trabalhar pegando o gancho aí, né? Trabalhar em ambiente fechado, quando você trabalha num escritório, dentro de uma fábrica, num hospital, aí é work indoors. O próximo phrasal verb é find out. O que é find? É encontrar e find out, descobrir. Então imagine que você quer dizer assim, eu acabei de descobrir que eu estou grávida. Como é que a gente fala isso em inglês? I have just found out I'm pregnant. Mentira, ok? É só um exemplozinho aqui pra você entender o significado do find out. Tá certo? Bora pra mais um phrasal verb? Ok. O próximo phrasal verb é run out. Só run é correr. Run out é ficar sem, quando tá acabando alguma coisa. Então imagine que você precisa sair por um compromisso e o tempo tá se esgotando. Então você diz pra pessoa que tá com você, we are running out of time. Let's hurry up. O tempo tá acabando, vamos nos apressar. E pra finalizar esse vídeo, o último phrasal verb é wash up. Wash é lavar, né? Wash up é quando você lava a mão, lava o rosto. Então, my kids always wash up before they eat. Então os meus filhos sempre lavam as mãos e o rosto antes de comer. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra teacher. Compartilhe, continue me acompanhando nas outras mídias. E vai lá no rotadafluencia.com fazer uma visitinha pra mim. Eu vou ficar feliz com a sua presença. Ok? Well, that's all for now. See you soon for another video. Bye bye. Bye bye.